A nossa reflexão de hoje vai ser sobre João, capítulo 15, João, Novo Testamento. Eu vou ler aqui para vocês do versículo 1 ao 27, que é João 15 inteiro, e vou comentar apenas alguns versículos de João 15, mas eu vou ler inteiro para vocês, porque é muito importante o todo, para que a gente não analise errado algumas partes que a gente vai fazer uma reflexão aí, tá certo? Então vamos ler para vocês aqui João 15. Jesus está falando aos seus discípulos, mas naturalmente devemos utilizar isto, não é verdade? Então vamos lá, João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao pai, ele vô lo conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria um pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria um pecado. Mas agora viram-nas, e me odiaram a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E vós também, repetindo, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, esta leitura que fizemos de João, capítulo 15, do Novo Testamento, vimos Jesus falando com os discípulos. E todos estes ensinamentos nós devemos, nós mesmos, praticar. Como eu disse, vamos comentar apenas alguns versículos aqui de João 15, que nós acabamos de ler. Vamos lá. Vejam só. Jesus começa dizendo Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, veja só. Jesus está falando que ele é a videira verdadeira e o pai, Deus, é o lavrador. Toda a vara que está em Jesus dá fruto. melhor dizendo Jesus diz assim Toda a vara em mim que não dá fruto atira. Ou seja, todos aqueles que estão ligados a Jesus mas não dá fruto Deus tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ou seja, a vara que está ligada a Jesus e que dá fruto Deus a limpa para que dê mais fruto. Então, Jesus está afirmando que se nós estivermos ligados nele e dermos fruto nós seremos limpos e poderemos dar mais fruto ainda. Jesus fala aos discípulos Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque os discípulos ficavam próximos de Jesus o tempo todo e ouviam tudo o que Jesus falava ao ponto que Jesus chegou a falar para eles Olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os discípulos digamos assim estavam prontos já para dar muito fruto. Na sequência no versículo 4 Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver diz em mim. Então Jesus está dizendo que ele sendo a videira os ramos só podem dar fruto se estiverem ligados à videira na verdade. O que acontece? Para que a gente possa dar fruto devemos permanecer ligados a Jesus. Está certo? Então no versículo 5 na sequência eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Então vejam só pessoal ele está falando de forma muito clara a Jesus que ele sendo a videira e nós as varas ou os ramos digamos assim se estivermos ligados nele daremos muito fruto e também ele afirma porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja se nós não estivermos ligados a Jesus de verdade nenhum fruto poderemos dar. Na sequência no versículo 6 se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então vejam só pessoal isso aqui é uma coisa muito séria que Jesus está dizendo que se a gente não estiver ligado a Jesus seremos lançados fora como você vê na mata os ramos que não estão ligados na navideira ou nas plantas as pessoas colhem aqueles ramos e fazem fogueira com aqueles gravetos não é verdade? Então Jesus está aqui avisando alertando olha só se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem na sequência o versículo 7 se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos então veja só Jesus disse aqui que nós estando ligados a ele tudo o que nós pedimos nos será feito caso nós estejamos ligados a Jesus e ele fala na sequência nisto é glorificar do meu pai Deus que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos meus discípulos vejam só como Jesus está dizendo que nós daremos fruto se estivermos ligados a ele e na sequência como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor olha só como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor no versículo 10 se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor vejam só Jesus está dizendo que por ele Jesus permanecer guardar os mandamentos de Deus pai ele permanece no amor do pai da mesma forma nós permaneceremos no amor de Jesus se guardarmos o amor se guardarmos os mandamentos de Jesus vocês percebem se nós não guardarmos os mandamentos de Jesus e não os cumprirmos estaremos desligados de Jesus por outro lado se guardarmos os mandamentos que Jesus nos traz permaneceremos no seu amor na sequência no versículo 11 tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer então pessoal o que eu vou comentar aqui é o seguinte este versículo 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então Jesus nos dá uma ordem clara na verdade nem vamos chamar é uma ordem mas é como um amigo nos falando também ao mesmo tempo você pode também ver pela proxada que é um amigo falando mas na verdade é uma ordem na verdade porque Jesus é o nosso mestre na verdade então Jesus diz no versículo 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então pessoal eu acredito que nós temos que fazer uma reflexão sobre o quanto nós convertemos isso em atos concretos esta frase de amar ao nosso próximo tá certo muitas pessoas dizem isso né que ama o próximo não sei né mas será que está sendo concretizado isso na prática olha pessoal amar é um sentimento bastante elevado e a gente poderá chegar nele se a gente começar das coisas mais básicas como é que eu manifesto pessoal amor pelo meu próximo veja só o próximo é alguém como você que sofre como você fica triste pelas mesmas coisas que você fica fica alegre pelas mesmas coisas que você fica então se você fizer algum ato que faça o outro sofrer de qualquer maneira que você possa ofender ao próximo ou subtrair alguma coisa do próximo nossa qualquer coisa que você possa fazer com palavras ou com atos que prejudiquem ao próximo você não está amando o próximo então o amor ao próximo começa pela compreensão de que o próximo é igual a você não é verdade e que você se cumprir isso que Jesus está falando estará ligado a Jesus e caso do contrário não então o versículo 12 diz assim o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei amar ao próximo também é compreender o próximo nós precisamos nos colocar no lugar do próximo para poder compreender às vezes a maneira como ele está agindo muitas vezes alguém um familiar nosso um amigo ou sua esposa ou seu marido ou seu filho ou seu pai ou sua mãe está nervoso por exemplo por motivos externos está você visivelmente vê que ele está assim a pessoa está alterada ela não está em condições por exemplo nem de dialogar de fazer uma conversa que seja produtiva e a reação natural muitas vezes de quem está perto de quem está ouvindo muitas vezes a pessoa fala nervoso com a pessoa a gente dá o troco na mesma moeda por exemplo também fala nervoso também quer dizer vai ampliando o problema só para dar um pequeno exemplo está certo então nós temos que nos colocar no lugar do outro e procurar ver porque que o outro por exemplo está agindo daquela maneira não é verdade isso pessoal é um exemplo de compreensão a gente está abrindo o caminho para a gente amar o próximo não é verdade já é um ato de amor você buscar compreender o próximo já é um ato de amor está certo então aqui em João 15 versículo 12 diz assim o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei nós temos que no nosso dia a dia ir buscando nos aperfeiçoar nos lapidar né e buscar ir crescendo com com atitudes esse nosso amor pelo próximo vou dar para vocês um outro exemplo muitas vezes por exemplo na hora das refeições não devemos tocar em assuntos que são assuntos que digamos polêmicos ou que a gente já deduza que aquela pessoa que a gente já conhece ou mesmo que a gente não conhece vai trazer para ela alguma perturbação vai tirar a pessoa do sossego que ela está da calma que ela está mesmo fora das refeições não é verdade a gente não deve aliás tocar nesses assuntos nunca não é verdade enfim a gente tem que se buscar se aprimorar para não prejudicar o próximo atos que nós fazemos maior parte das vezes sem pensar né todos nós estamos nos aperfeiçoando em busca de nos tornarmos melhores nos tornarmos perfeitos não é verdade então é uma dica muito importante realmente a gente sempre se colocar no lugar do outro não é verdade e ver se aquilo que nós estamos fazendo não está prejudicando o outro não está lesando o outro não está trazendo algum tipo de problema momentâneo ou futuro para esse próximo não é verdade isso é um ato de amor de respeito para com o próximo está certo uma outra maneira de demonstrar e de cumprir isso que Jesus nos manda que amemos ao próximo não é verdade seria com o ato de perdoar como eu já comentei numa outra reflexão aqui nos meus vídeos aqui do youtube está certo veja só quando você comete algum erro eu tenho certeza que todos nós infelizmente já cometemos muitos e muitos e muitos erros não é verdade quando você comete um erro e você se arrepende você gostaria de poder voltar o tempo para trás para desfazer aquilo mas não é possível mais e você precisa do perdão de outra pessoa não é verdade e você realmente se arrependeu se você pudesse voltar o tempo para trás você não faria aquilo que você fez ou você faria de outra maneira ou desfaria se você pudesse quer dizer você já deve ter sentido isso em algum momento algum erro que você fez seja pequeno médio ou grande que você gostaria de corrigir e não é possível mais e você realmente precisa do perdão daquela pessoa então assim também como você já cometeu erros e precisa do perdão do próximo o próximo também passa por situações iguaizinhas a você gente então é assim nós precisamos também perdoar o próximo quando alguém vem para você pedir perdão e você nota claramente que a pessoa se arrependeu se ela pudesse botar o tempo para trás ela não faria aquilo que ela fez realmente você percebe que ela realmente se arrependeu é nossa obrigação perdoar é nossa obrigação perdoar naquela outra reflexão que eu fiz sobre o perdão eu comento bastante sobre isso que lá diz assim que Jesus fala que se nós perdoarmos ao próximo Deus Pai também nos perdoará e se nós não perdoarmos ao próximo o nosso Pai do Céu também não poderá nos perdoar não é verdade então o perdão é necessário é um ato de amor ao próximo tá certo mais uma maneira de nós cumprirmos este versículo 12 aqui de João 15 que diz o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei uma outra maneira de a gente praticar esse amor ao próximo seria por exemplo através da compaixão não é verdade a compaixão onde eu me coloco no lugar do próximo pela situação que ele está passando e consigo imaginar e sentir aquilo que o outro está sentindo então essa compaixão é extremamente necessária para que a gente possa cumprir este mandamento de Jesus que nós amemos uns aos outros assim como Jesus nos amou não é verdade muitas vezes a pessoa que precisa da nossa compaixão ela não tem muitas vezes aquilo que você sabe fazer ela não sabe por isso que ela veio a se encontrar na situação por exemplo triste que ela esteja passando porque ela não tem por exemplo o conhecimento que você já tem ela não tem ou não teve as possibilidades que você teve não teve ninguém que lhe desse um conselho útil ou mesmo que ela tenha tido um conselho ela não foi capaz de compreender na verdade então é assim assim como você certamente já precisou da ajuda de alguém em alguma coisa na sua vida com certeza também há pessoas que precisam da sua ajuda que precisam da sua compaixão que precisam de uma mãozinha sua para resolver alguma coisa está certo então a compaixão é mais uma maneira de a gente praticar aí este mandamento de Jesus que está aqui no versículo 12 de João 15 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei uma outra maneira da gente praticar o amor ao próximo como Jesus nos manda é também através da caridade veja só é caridade muitas pessoas veem como esmola né a caridade dar esmolas dar ajuda às vezes em dinheiro ou com alimentos gente na verdade isso aí não seria caridade é caridade mas na verdade isso até a gente poderia classificar como uma obrigação nossa para aqueles que necessitam na verdade também é uma caridade é claro que é caridade mas a caridade é isso e nós devemos e precisamos fazer isso para tanta gente que precisa em situação de pobreza em miséria não é verdade mas é muito mais do que isso pessoal veja só caridade por exemplo é no nosso dia a dia veja só que há há vezes que há pessoas que vão acabar te lesando por exemplo de alguma maneira seja com atitudes seja por exemplo com palavras né e você e nós estaremos praticando caridade se tivermos benevolência dentro de nós onde nós não levaremos em consideração aquelas palavras ou aquele malefício que tivermos sofrido e perdoaremos a pessoa interiormente e oraremos por aquela pessoa isto é um ato de caridade mesmo que a pessoa não se arrependa mesmo que a pessoa não nos peça perdão mesmo que ela não mostre sinais e nem e provavelmente não vá acontecer isso porque você já conhece aquela pessoa ou mesmo que você não conheça é possível que essa pessoa enquanto você a conhecer ela não mude ou é possível que ela mude também na verdade todos vão mudar um dia todos nós estamos em em evolução contínua na verdade mas a caridade que você vai fazer é ter benevolência para com o próximo assim como Deus nos perdoa a todo instante nós cometemos dezenas de erros por dia pessoal olha se não for centenas ou milhares até em coisas que nós falamos em atos diários quantos erros nós cometemos e Deus nos perdoa quase que a cada respiração nossa atos errados que nós fazemos e Deus é tão benéfico que ele nem nos aponta eu já vi uma vez uma frase que dizia algo mais ou menos assim se Deus fosse apontar os nossos erros nós não poderíamos suportar e tantos erros que a gente comete pessoal então vejam como Deus tem benevolência para com a gente como Deus é benéfico para com a gente então se alguém faz algum ato mal para você seja com palavras ou com atos e ele não se arrepende ele não não é uma pessoa que demonstra que vai se arrepender etc isso não importa você tem que ter benevolência para com essa pessoa isso você se você for capaz disso você realmente agora chegou no ponto de estar amando ao próximo praticando essa benevolência para com o próximo perdoando o próximo mesmo sem ele ser capaz de se corrigir no momento não é verdade que se corrigir todos vão com certeza todos nós somos seres que estamos em evolução não é verdade e mais cedo ou mais tarde nos tornaremos melhores e perfeitos como Jesus espera de nós não é verdade então a caridade se você for capaz de praticar esta benevolência você realmente já está chegando nesse amor que é um sentimento tão elevado em relação ao próximo está certo então essa é a nossa reflexão de hoje vamos encerrar por aqui deixando para vocês essas últimas palavras que é o mandamento de Jesus aqui em João 15 capítulo 12 Jesus dizendo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei muito obrigado pela atenção de vocês que Deus abençoe vocês que Jesus abençoe vocês eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguarda o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus ebooks por um preço excelente eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez meu muito obrigado obrigado